Mantenha o nosso espírito esportivo, social e com... Veio o jogo de fórum, veio o time jogando bem, criando oportunidades e não conseguindo vencer. Mas menos mal que o time conseguiu empatar. Acho que há possibilidades ainda de sair do rebaixamento. Nós, jogadores, temos ciência disso. Então acho que mesmo quando não houver possibilidade, nós jogadores não vamos deixar de trabalhar, de vir ao clube e treinar. Acho que a gente tem a chance ainda, agora no jogo difícil contra Curitiba, temos que ir lá e nos dedicar o máximo possível. Todo mundo está vendo os jogos que o América vem fazendo, os jogadores no dia a dia, no trabalho, e vocês que acompanham. Eu acho que criticar jogadores por falta de trabalho, por falta de luta, eu acho que isso aí não existe. Mas nós jogadores temos a ciência de que a gente tem possibilidade de tirar o América da zona de embalcimento. E aí